E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Galo Quadrado. Nossa, tá com muito eco. Não tem quase nada aqui no apartamento. E estamos de volta para o quarto diário de reforma. Dessa vez as mudanças são bem sutis. Porque nós vamos mostrar como ficou a iluminação do apartamento, porque finalmente instalamos todas as luminárias. A gente não precisa mais esperar pra gravar de dia. A gente pode gravar à noite. A gente tá gravando agora são 10 horas e nem parece estar bem escuro lá. E enfim, a gente vai mostrar o apartamento com a iluminação nova, com alguns revestimentos que vocês não viram ainda e é isso. É, são mudanças sutis, mas bonitas. Significativas. O banheiro não tinha sido terminada da última vez. A garanda também não tinha sido terminada. Então vamos mostrar pra vocês. O banheiro não tinha sido terminada. E com esses receitos maravilhosos aqui no nosso apartamento, é a hora de conversar com vocês. Então, a parte de revestimento já tá praticamente pronta. Falta o que, Gabriel? Ah, faltam os móveis, toda a parte de marcenaria, papel de parede, espelho. Eu acho que é isso. Então, muitas vezes agora vão ser bem sutis. Então a gente vai voltar aos poucos, falar sobre revestimento. Mas a gente também quer continuar tirando as dúvidas de vocês. Principalmente, essa pessoa aí, né, Gabriel, que tá filmando? Que é o morter profissional. Então mandem nos comentários as suas dúvidas referente à casa, à construção e... Gente, ali no apartamentozinho. E a gente ainda tem muita coisa pra mostrar, não referente à reforma, mas às coisas que a gente compra pra nossa casa. Tem decoração, tem quadro, tem muita... Como, por exemplo, olha esse tapete maravilhoso do escuro, do Capitão América. Isso é tipo assim... É um pouco do que a gente tem. Mas tem tanta coisa. Ó, vou mostrar pra vocês como tá o quarto aqui. Essa aqui são as nossas coisas dividindo espaço com o resto das coisas da reforma. Então tem muita coisa. Olha essa almofada maravilhosa. Tem muita almofada, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa nerd geek que vocês iriam surtar, se vocês me ensinam. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui por cima. Temos essa almofada de emoji que, infelizmente, ele já nem existe mais. Ele tá super diferente. Essa almofada de sobrenatural. Olha que maravilhosa. Essas que a gente já tá usando. E tem... Gente, olha isso. Eu não vou mostrar, não vou mostrar. Enfim, gente, o que vocês querem ver? Tem a opção da gente mostrar cobertor, adredom. Tem a opção da gente mostrar almofada. Tem a opção de vocês escolherem com a gente os quadros que a gente vai colocar nessa parede de maravilhosa, não é mesmo? Porque a gente vai colocar muitos quadros aqui. Eu acho bom a gente até já providenciar, inclusive, esses quadros aqui pra gente já começar a gravar os vídeos. O que você acha? É uma boa. A gente tem que separar todos os quadros que a gente tem, fazer uma diagramação aqui no chão mesmo, pra ver como vai ficar na parede e deixar o pessoal escolher. E é muito lindo essa parede de cenário. E a única luminária que a gente ainda não montou é a minha pra leitura. É verdade. Porque, infelizmente, a gente não tem onde colocar ela, eu tenho medo de montar e, de repente, ela quebrasse. A do banheiro também ainda não tá pronta, porque... A do meio, né? É a central. Veio a luminária, só que não veio o reatorzinho que acende a luminária. Então, a gente tem que esperar até o final de semana pra poder instalar ela. Em breve, a gente também vai pintar aqui o teto, porque sujou bastante com a reforma. E, enfim, vocês vão acompanhando todas essas mudanças aqui pelo Diário de Reforma. Então, eu espero que vocês tenham gostado de como ficou as luminárias aqui no apartamento. Quero aproveitar esse vídeo pra agradecer a todos vocês que estão acompanhando o Diário de Reforma. Tem muita gente que não tava acostumada a assistir os vídeos do Galo Quadrado, mas como precisa de dicas aí de reforma pra casa, ou gosta desse tipo de conteúdo, com a pessoa assistir a gente, então a gente tá muito feliz. E espero que vocês continuem por aqui, mesmo quando a gente voltar com os nossos vídeos nesse primeiro sério. E, ao contrário também, tem muita gente que vê o nosso conteúdo de cultura pop, mas ficou muito feliz e animada com a nossa casa, e quer conhecer o ponto de como vai ficar. Então, gente, isso é assim demais. Muito obrigada. E deixa nos comentários qual luminária você mais gostou, se foi a luminária de trilho, se foi o pendente de filamento. Eu escolhi, eu acho. Então, não esquece do like, ative o sininho, se inscreva no canal, e, muito importante, recomenda o canal pros seus amigos, aqueles que gostam de decoração, que gostam de filme, que gostam de série, e é isso. Vamos chegar juntos aos 4 mil inscritos esse ano. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.